Retângulo 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 Esquerda 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Espaço 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 Criança 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 Cidal 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 Igreja 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 Convite 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 Manter 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 Diligente 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 Retângulo Retângulo Esquerda 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Espaço Espaço Criança 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 Cidade Cidade Igreja Igreja Convite Dilingente Menter Empurrar. Comunicar. Chão. 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 Escorrendo. 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 Linha. 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 Construir. 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 Serviço. 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 Sorte. 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 Pugaço. 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 Sobrevivência. 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 Empurrar. Empurrar. Comunicar. Comunicar. Chão. Chão. Escorrendo. Escorrendo. Linha. Linha. Construir. 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 Serviço. Serviço. Sorte. Sorte. Pugar. Pugar. Sobrevivência. Sobrevivência. Ponto. 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 Lírio. 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 T combador. Lírio. 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 Relaxar ao longo ao longo ao longo de support de support de support de support durido poema 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 mês 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 ponto ponto lirio 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 as vezes as vezes pipa pipa relaxar 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 ao longo ao longo de support de support dourido 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 poema 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 mês mês mudança 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 rosa 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 sussurro 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 amiga 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal leve 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 choro 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 estrangeiro-me 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 atividade 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 Cozinhar Mudança Mudança Rosa Rosa Sussurro Sussurro Amiga Amiga Cartão postal Cartão postal Leve Leve Choro Choro Estrangeiro Estrangeiro Atividade Atividade Cozinhar Cozinhar Somente 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 Nublado 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 Segredo 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 Febre 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Máquina 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 Poucos 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 Castanho 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 Aviante Aviante Lugista 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 Nubelado Segredo Segredo Febre 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 Lado fora. Lado fora. Máquina. Máquina. Poucos. Poucos. Castanho. Castanho. Aviante. Aviante. Logista. Logista. Fumaça. 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 Poupar. 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 Partida. 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 Ilha Futuro Rota 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 Suno lento Suno lento Suno lento Suno lento Nome 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 Fogo 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 Fumaça Fumaça Poupar Poupar Partida Partida Passado Passado Ilha 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 Futuro Futuro Rota Rota Suno lento Suno lento Suno lento Suno lento Suno lento Nome Fogo 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 Barato 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Porquê? 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 Mestre 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 Luta 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Baixa 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 Relatório 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 Poluir-se 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Barato Barato Período de férias Período de férias Período de férias Porquê Porquê Mestre Mestre Luta Luta Qualquer coisa Qualquer coisa Baixa Baixa Relatório 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 Poluir-se 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 Fazer compras Fazer compras Senhor 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 Perú 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 Peru, balde, 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 ensolarado, ensolarado. Meio ambiente, toque. Toque, toque, toque. Diferença. 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 Mensagem. 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 Indiano. 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 Ferrovia. 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 Senhor. Senhor. Peru. Peru. Balde. Balde. Ensolarado. Ensolarado. Meio ambiente. Meio ambiente. Mente. Toque. Toque. Diferença. Diferença. Mensagem. Mensagem. Indiano. 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 Ferrovia. Ferrovia. Metade. 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 Exame. 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 Voluntário. 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 Ventoso. 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 Símbolo. Simbolo. Simbolo. Símbolo. Nuvem. 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 Importante 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 Veículo 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 Erros 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 Pared 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 Metade Metade Exame Exame Voluntário Voluntário Ventoso Ventoso Símbolo Simbolo Nuvem 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 Importante Importante Veículo 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 Arroz 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 Pared Pared Tigela 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 COMU 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 Comum. Informação. 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 Névoa. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Brinquedo. 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 Inseto. 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 Ausence. 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 Biblioteca. Objetivo. 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 Comum. Informação. Informação. Névoa. 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 A principal. Brinquedo. Brinquedo. Inseto. 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 Ausente. Ausente Biblioteca Biblioteca Objetivo Objetivo Com licença Com licença Com licença Respeito 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 Rocha 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 Especial 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 Internet 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Você 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 Perna 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 uralha 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 bola 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 com licença com licença respeito respeito rocha 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 especial especial internet internet além disso além disso além disso fosse 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 perna perna uralha 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 bola 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 rir 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 saltar 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 velozes 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 vender 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 Osso 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 Cultar 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 Classe 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 Rico 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 Fritar 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 Rir Rir Saltar 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 Suave Suave Velozes 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 Vender 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 Osso 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 Cultar 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 Classe 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 Rico fritar fritar nascermos 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 emprestar 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 Segura Árvora 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 Cão 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 Outro 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Avião 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 Plantar 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 Desperdício 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 Nascermos Nascermos Emprestar 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 Seguro 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 Árvora 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 Cão 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 Ovo Cão 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 Avião Plantar Plantar Desperdício Desperdício Surpreendente 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 Ainda 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 Legal 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 Seu 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 Pobbed 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 Ocans 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 Milho Milho Cumprimentar 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 Senhorita Senhorita Buraco 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 Surpreendente 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 Ainda Ainda Legal Legal Seu Seu Pobre Pobre Alcance Alcance Milho Milho Cumprimentar 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 Senhorita Senhorita Buraco 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 Tor 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 Evento 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 Caso Caso Escorregar 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 Coração Coração Corredor 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 Resistente 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 Queiloroso 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 Selvagem 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 Nós 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 Tor Tor Evento Evento Caso Caso Escorregar Escorregar Coração Coração Corredor 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 Resistente Resistente Corredor 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 construção 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 facto 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 todo o mundo 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 fresco 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 Presidente 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Esvoso 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 Precisar 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 Artista 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 Frente 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 Construção 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 Facto Facto Todo o mundo Todo o mundo Fresco 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 Presidente Presidente Desenho animado Desenho animado Fase Desenho ou Frente Branco 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 Importam 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 Museu 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 Forte 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 Inventar 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 Flutuador Favorito 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 Sugerir 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 Noite 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 Branco Branco Importam Importam Museu Museu Forte Forte Inventar 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 Anjo Anjo Flutuador 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 Favorito 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 Sugerir 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 Noite Noite Amarelo 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 Passar Canto Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Introduzir 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 Local na rede internet 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 Lida 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 Reciclar 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 Amarelo Amarelo Aqui Aqui Passar Passar Um negócio Um negócio Canto Canto Eu mesmo Eu mesmo Introduzir Introduzir Local na rede Internet Local na rede Internet Lida Lida Reciclar 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 Obrigado 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 Orgulhoso 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 Brilhante 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 Acima 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 Pesear Desear 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 Morando Morando Memorando Memorando Famoso 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Torcer 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 Tigre 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 Obrigado Obrigado Orgulhoso Orgulhoso Brilhante Brilhante Acima Acima Pesear 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 Memorando Memorando Famoso 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Torcer Torcer Tigre 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 Tornar-se 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 por sorte lembrar 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 de 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 engenheiro engenheiro esposa 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 escolher 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 segurança 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 alimentação 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 tornar-se tornar-se rápido rápido por sorte por sorte lembrar lembrar de de engenheiro 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 esposa 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 escolher 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 segurança Segurança Alimentação Alimentação Masculino 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 Impressionar 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 Gráfico 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 Irmão 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 Olá 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 Conjunto 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 Nubuloso 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 Implorar 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 Três 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 Cheio 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 Masculino 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 Impressionar Impressionar Gráfico Gráfico Irmão 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 Olá Olá Conjunto 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 Nubuloso Nebuloso Implorar Implorar Treze Treze Cheio Cheio Pintura 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 Vesibol 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 Paneta 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 Deixai 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 Querida Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Dinheiro 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 Viagem 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 Anel 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 Coçar 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 Pintura Pintura Vesibol Planeta Planeta Deixei Deixei Querida Querida Garganta Garganta Dinheiro Dinheiro Viagem Viagem Anel Anel Coçar Coçar Frio 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 Distrito 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 Terra 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 Amburger 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 Abelha 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 Postar Postar Questão 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 Ter 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 Muder 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 Frio Frio Distrito Distrito Terra Terra Ambrogir 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 Abelha Abelha Já 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 Postar Postar Questão Questão Ter 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 Mover 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 Rabo 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 Retorna 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 lançar lançar aceita 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 significar 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 clima 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 questionário 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 Escritório 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 Opinião 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 Obedecer 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 Rabo Rabo Retorna Retorna Lançar Lançar Aceita Aceita Significar 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 Clima 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 Escritório 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 Opinião Opinião Obedecer 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 Rita Em linha Rita Mãe 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 Proprietário 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 Tamanho TAMANHO ESTRADA RAINHA SOLGAD FÁBULA 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 BOA 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 AGUARTE 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 Em linha Rita Em linha Rita Mãe Mãe Proprietário Proprietário Tamanho Tamanho Estrada Estrada Rainha Rainha Soldado Soldado Fábula Fábula Boa Boa Aguarde Aguarde Ordem 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 Dragão 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 BBż Banulho 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 Ocultar 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 Acontecer 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 Claro 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 Parque 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 Para 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 Cientista 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 Queimar Ordem Ordem Dragão Dragão Banulho Banulho Ocultar Ocultar Acontecer Acontecer Claro Claro Parque Para Para Cientista Cientista Queimar Queimar Quadra 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 Através 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 Temperatura Temperatura Tempratura Tempratura Cavalo 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 Engraçado 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 Vejo 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 Lento 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 Verifica 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 Imagina 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 Advogado 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 Quadra Quadra Através 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 Temperatura Temperatura Tempratura Cavalo Cavalo Engraçado 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 Verifica. Imagina. Imagina. Advogado. Advogado. Adorável. Adorável. É durável. É durável. Enquanto. 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 Saúde. 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 Tráfego. 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 Lua. 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 Círculo. 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 Ampla. 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 Estude. 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 Falhou. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Lugar. Colocar. Adorável. Adorável. Enquanto Enquanto Saúde Saúde Tráfego Tráfego Lua Círculo Círculo Ampla Ampla Estude Estude Falhou Falhou Lugar Colocar Lugar Colocar Difícil 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 Pinista 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 Tráfego Sudável Soldável 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 Volta Correr 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 Ásia 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 Sopping 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Difícil Difícil Pinista Pinista Parece Parece Soldável Soldável Caro Caro Volta 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 Correr 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 Solta 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 Em 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 Hector 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 Conectar Cuidado 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 Remédio 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 Escriturário 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 sombrio 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 lavo 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 esta noite esta noite esta noite esta noite solta solta em em ator ator comitais 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 cuidado cuidado remédio remédio escriturário escriturário sombrio 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 lavo lavo esta noite esta noite esta noite salve 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 azul 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 bem-vinda 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 sopa 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 pressa 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 por cento por cento por cento por cento por cento bilhetes 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 Acreditam, 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 acreditam. Enviar, 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 enviar. Eu, 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 salve, salve, azul. Bem-vinda, bem-vinda. Sopa. Sopa. Pressa. Pressa. Porcento. Porcento. Bilhete. Bilhete. Acreditam. Acreditam. Enviar. Enviar. Eu. Eu. Violento. 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 Sem 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 Perder-se 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 Neve 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 Longe 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 Histórico 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 Natureza 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 Lição 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 Venha 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 Programador 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 Violento 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 Sem 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 Perder-se 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 Neve 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 Longe 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 Histórico 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 Natureza 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 Lição 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 Venha 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 Programador 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 Sair 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 Juntos 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 Clássico 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 Local 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 Solitário 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 Capacete 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 Estar 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 Sair Sair Juntos Juntos Clássico Clássico Local Solitário Solitário Capacete Capacete Estar Estar Honesto Honesto Elétrico Elétrico Excelente Excelente Ganhar 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 Tesouras 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 Descobrir 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 Meio 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 Exposição 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 Fraco 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 Estranho 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 Esqueço 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 Seco 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 Ganhar Ganhar Tesouras Tesouras Descobrir Descobrir Meio Meio Exposição Exposição Fraco Estranho 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 I I Esqueço Esqueço Seco 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 Refeição 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 Bebida 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 Detais 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 Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Próprio 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 Ventista 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 Solidou 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 Subtrair 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 Atrás 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 Kulkar 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 Refeição Refeição Bebida Bebida Deitar 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 Brilhos do Sol Brilhos do Sol Próprio Próprio Dentista 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 Solidou 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 Subtrair 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 Atrás 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 Colocar 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 Personagem 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 Minguei 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 Borda 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 Feliz 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 Bolo 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 Mandar Mandar Telescópio 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 Usualmente 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Banco 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 Personagem Personagem Ninguém Ninguém Borda Borda Feliz Bolo 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 Mandar Mandar Telescópio Telescópio Usualmente Usualmente Mercado Mercado Banco Banco Manhã 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 Pergar Pergar Pargar Pargar Durante 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 Teste, 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 teste. Programa, 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 programa. Procurar, 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 cibonete, 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 cibonete. Bravo, 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 bravo. Novo, novo, novo. Razão, 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 razão. Manhã, manhã, pagar, pagar, durante, durante, teste. Test, teste, teste, programa, 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 procurar, 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 cibonete, cibonete. Bravo, bravo, bravo. Novo, novo. Novo, razão, razão. Enigma 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 Shampoo Shampoo Motorista 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 Com 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 Vestido 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 Deus Gilson 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 Oi 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 Novav 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 Enigma Enigma Shampoo Shampoo Motorista Motorista Como Como Vestir Vestir Simples Simples Deus Deus Guirson 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 Oi 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 Novav Novav Cedo 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 Ciclo 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 Prejuízo 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 Clube 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 Exemplo Aconselhar 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 Ciência 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 Piloto 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 Iltronicum 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 Cedo Cedo Ciclo Ciclo Pejuízo Pejuízo Clube 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 Tipo Tipo Exemplo Exemplo Aconselhar Aconselhar Ciência Ciência Piloto Piloto Eutrónico Eutrónico Sentir 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 Todo 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 Sepultura 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 Perigoso 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 Friado 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 Clique 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 Diretor 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 Calendário 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 Inteligente 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 Plástico 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 Sentir Sentir Todo Todo Sepultura Sepultura Perigoso Perigoso Friado Friado Clique Clique Diretor Diretor Calendário 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 Inteligente Inteligente Plástico 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 O que é isso?